O medo e a ansiedade adoram roubar sonhos. Não deixem que nada e nem ninguém roubem os sonhos de vocês. Se você desistir agora do seu sonho de dirigir o seu carro e a sua vida, você vai se acostumar, vai se preparar, vai se condicionar a desistir de todos os outros sonhos que vocês têm na vida, de todas as outras conquistas. Vocês vão ficar se acostumando a olhar a mão dos outros, a achar que todo mundo pode ser feliz nessa vida, menos vocês. Que atitude você está tomando diante do seu medo de dirigir? O que você está fazendo para o enfrentamento responsável do seu medo de dirigir? O que você está fazendo para o enfrentamento responsável do seu medo de dirigir? O que você está fazendo para o enfrentamento responsável do seu medo de dirigir?